Olha o resultado dessa história. Um triângulo amoroso, ou seja, três pessoas envolvidas num relacionamento, terminou em morte. Terminou em morte. Um triângulo amoroso envolvendo aí três pessoas. Vítima e o assassino mantinham um relacionamento homossexual há cinco anos. Leonardo, conta esse caso pra gente aí. Pois é, Lóris. Esse caso aconteceu em Barro Alto, que fica na região do Vale do São Patrício. A vítima, Adilson Aparecido Bernardes de Castro, de 54 anos, ele mantinha um relacionamento homossexual com um jovem de 27 anos. No dia 20, os dois se encontraram e o suspeito, então, pediu para que o Adilson terminasse o relacionamento com a atual namorada. Ou seja, ele queria ficar somente com a vítima. Portanto, eles começaram a brigar e chegaram às vias de fato, como diz o ditado popular aí, até a linguagem policial, né? Ou seja, o suspeito de cometer esse crime esfaqueou a Adilson, a vítima, e logo depois, seguiu pela BR-080. Ao chegar na altura do Rio dos Patos, ele teria jogado o corpo do ex-companheiro na água, Lóris. O corpo dele só foi localizado dois dias depois, inclusive a família da vítima chegou a ligar para o suspeito para perguntar, então, do paradeiro do Adilson. Só que o homem desconversou, não passou nenhuma informação e logo depois desligou o celular. Logo depois desse crime, para se ter uma ideia, ele dirigiu, então, para um distrito lá de Barro Alto, Lóris, e abandonou o carro com vestígio de sangue. Ele se entregou à polícia e confessou, então, que ele teria exigido da vítima o fim do relacionamento. Esse teria sido, então, o motivo do crime. Nós temos um vídeo, então, explicando melhor com a delegada Poliana Bergamo. Também descobriu-se que no dia 28 de agosto, o investigado tentou matar a vítima desse ferido de um golpe de faca na região abdominal. Assim, diante de todos os elementos probatórios escolhidos, a Polícia Civil representou pela decretação da prisão temporária do investigado, que foi definida pelo Poder Judiciário. Na manhã do dia 25 de outubro, o investigado, acompanhado do seu advogado, se apresentou à delegacia de polícia. Em seu interrogatório, ele disse que no dia dos fatos, iniciou uma discussão com a vítima. A vítima exigia que ele terminasse o relacionamento com a namorada dele. Essa discussão evoluiu para agressões físicas, então, ele agindo em legítima defesa, desferiu golpes com o canivete que portava em seu bolso. Segundo o exame cadavérico, foram desferidos sete golpes de arma branca na região do tórax da vítima. O investigado, ele responderá por dois crimes de homicídio, um na modalidade consumada e outro na modalidade tentada, todos qualificados pelo motivo fútil. Olores, ele, então, está preso lá na delegacia, no presídio de Barro Alto, à disposição da Justiça. É, gente, aquela história, né? Infelizmente, a violência acaba sendo a saída mais fácil para muitas pessoas e o resultado acaba sendo isso. Cadeia e tristeza para a família de vítimas fatais desse tipo de relacionamento. E aí E aí